MEU DEUS! MEU DEUS! MEU DEUS! Cê não quer que vocês virem isso? Ah, para que você pude na minha cara, velho! Fala, galera! Bem-vindos ao meu canal! O que é que é fazer das áreas do meu vídeo de hoje? Vamos começar com Plantcratter Tava dando uma olhada aqui em algumas opçõezinhas Colocando em português e tal Vamos entrar pela primeira vez no jogo Bom, vocês podem ver que esse eu vou tentar gravar com webcam Ainda estou tentando acertar aqui a iluminação Que é a primeira vez que eu vou fazer vídeo com webcam Então vamos ver o que vai rolar Novo jogo, né? Survival, acho que não tem outra opção Uma olhada de jogo Relaxante, Intenso, Hardcore, padrão Vamos deixar padrão Local de aterragem Ah, que legal, tu pode escolher, mas eu vou deixar padrão Bora criar nosso mundinho Carregar Estou achando estranho que não estou ouvindo o som no jogo Pesadinho, hein? Pesadinho Ahá, galera! Estamos aqui com o nosso joguinho Caraca, o mouse está super pesado Vamos ali Vamos ali Sensibilidade do rato Caraca, que da hora essa música Eu vou deixar a música Assim tá bom, né? Assim tá bom, né? Deixar no 11 para testar O resto dá uma abaixadinha também Porque estava super alto, né? Não quero que fique uma coisa assustadora Vamos ver Os comandos ali Vamos ver se ficou melhor o mouse Ah, tá bem melhor 50% Então tá, barata Vamos ver ali em cima Olha, eu estou aqui dentro de uma nevezinha Aqui tem que construir tanque de oxigênio Precisa de algumas coisinhas ali Cobalto, ferro, magnésio Mochila T1, precisa de ferro Microchip de lanterna Que a gente não sabe ainda para que que serve, né? Felício, magnésio e magnésio Vou deixar em 7 aqui Vamos ver Microchip de desconstrução Microchip de construção Garrafa d'água, precisa de gelo E cápsula de oxigênio, precisamos de cobalto, cara De caixa Tem algumas comidas Uma garrafinha de água Eu não vou pegar todas as comidas Vou deixar aqui Aqui embaixo a gente tem Coraçãozinho Que eu acredito que seja a vida, né? Água e oxigênio Deixa eu tirar um pouco a minha luz aqui Para a frente da tela Essas comidinhas eu vou deixar aqui, né, cara? Porque vai que eu saio daqui e já morro A gente não perde as comidas Vou ler aqui Mensagens Bem-vindo ao seu planeta designado A sua missão é avançar o processo de transformação deste mundo Gere O2, calor e pressão para isso Primeiro alcance 175 T E crie uma atmosfera azul Tá Eu tenho zero TI É TI, tá, gente? Tá lá em cima, lá no cantinho direito Eu não consigo apontar com o mal Tá lindo Caraca Muito real esse som, curti pra caramba Cara, que planeta lindo e vermelhaço, velho Que da hora Ó, meu Meu oxigênio tá indo pro espaço, né? Literalmente Esse aqui Geo Ah, beleza Se eu apertar O mouse aqui Botão esquerdo do mouse e eu pego as paradinhas Tem que ficar de olho na minha Acho que vou deixar o mouse um pouco mais sensível ainda, cara Vou voltar pra lá Shift corre Pô, ainda bem Ah, cara, eu vou mexer um pouco mais nesse mouse aqui Acostumado de jogar jogo com o mouse sensível, é tenso 66 tá bom Tá, vamos ver aqui Eu preciso de magnésio pra fazer meu tanque de oxigênio Que eu acho que é fundamental, né, cara E ferro pra fazer mochila Eu consigo fazer mochila, cara Beleza Como que eu faço pra ver o meu inventário, cara? Aqui tem, ó Inventário, é tab Ah, aqui tem uns básicos, ó Beleza Meu inventariozinho Beleza Só de clicar em cima ela já equipou sozinho Aqui Ele tem um... Um... Um coisinho de configuração ali Mas eu não... Não sei como que me achem Isso aqui é o que, afinal Semente Comida, água Tá, essa semente eu acho que eu vou pôr aqui Ai, eu consigo pôr de volta? Ai, eu só laco no chão, mano Eu não consigo passar pra cá? Ah, que ruim, cara Se eu soubesse não tinha pego, não Tem uma parada aqui Ah, ele passa tudo, mano Tá, vamos fazer assim Então, vamos ficar com essas aqui E vamos lá Tentar pegar um pouco mais de coisa Já que a gente tem essa caixinha aqui Nós vamos aproveitar Vamos correr um pouco Titânico Nem sei se eu preciso de celular Mas vamos pegar o que tá aqui na reta Pra gente dar uma corridada aqui, cara Não vai ficar muito longos os vídeos Como eu falei, cara Eu fiz um videozinho Um introdutório Que é esse jogo Eu vou deixar ele Aqui sim no card Pra quem quiser É... E fala um pouco De como funciona esse jogo aqui Eu achei ele muito da hora, tá? Eu vi Um pouco da galera jogando E... Opa, oxigênio embaixo E eu achei muito da hora E quero fazer Aqui pra gente no canal Então, espero que vocês curtam aí Que vocês assistam aí No meu primeiro vídeo Que eu vou deixar no card E... Pra vocês mais com a volta Que vocês participem aí comigo Dessa jornadinha, cara Direito para consumir Ainda não vou consumir Botão direito Porque eu não estou com tanta fome assim O magnésio não peguei, né? De gelo Titânia Nem precisa de titânia Peguei titânia Como que é magnésio? Não dá pra saber a cor Acho que ele é marrom, mano Não dá pra ver Que você encontra magnésio Gelo Terra Ah, pedra Que lixo Pô, cara, não tem magnésio aqui não Não deve ter muito na reda Porque ele deve querer que a gente dê uma explorada na parada Eu acho que não tem mapa Aparentemente Opa O que é isso, meu querido? Bem ensinado Uh, vamos voando lá pra casa Eu sei que o meu alcance está baixo Porque você acha que eu estou correndo Cara, mesmo eu correndo Eu acho que não Será que eu chego a tempo lá? Você sabe? Consome muito rápido oxigênio Crítico Caraca, cara Estou chegando, calma aí Puf Cara, está muito alto pra mim o som aqui da Opa Opções Áudio Efeitos sonores Vamos baixar um pouquinho aqui Porque está alto pra caramba aqui na minha orelha Tá, o que eu fiz ali foi Uma cápsula de oxigênio Nossa, eu preciso de coisa pra caramba pra uma cápsula só, velho Isso aqui, tá Eu preciso de mais um silício e mais um magnésio Pra fazer um microchip de construção Que eu não sei porque que serve Mas dá a entender que é pra construir Tanque de oxigênio eu preciso de cobalto, cara Eu peguei cobalto aqui, mas vou enfiar aqui dentro Aumenta a sua capacidade de oxigênio É isso que eu preciso, cara É isso que eu preciso Eu não sei pra quanto que foi, não consigo ver ali Mas eu já estou equipado com ele, né Não Aqui Agora eu estou equipado Mas eu também não consigo ver Acho que foi pra 145 Acho que antes era 100, né Uma coisa assim Bom, a porta que eu tenho água Tenho silício Tenho... Como que eu construo? Aqui, eu preciso de silício e magnésio Bora lá Então, cara, o legal vai se explorar tudo aqui A gente tem que transformar todo o planeta, cara Isso tá dando um tempo agora, hein? Ai, caraca Que que é isso, mano? Olha isso, gente Vocês tão vendo isso? Olha isso Cadê? Você quer isso cair em mim? Já até esqueci o que eu tinha que pegar Vamos, cara Mas que esses negócios não caem em cima de mim, não Socorro Ah, socorro Não me explode, não Puxa, acha esse negócio aqui, velho Eu nem sei o que que é STI Eu não sei como que vai aumentar STI Nossa Titânia... Não, não é titânia O que eu precisava Ai, meu Deus Eu tô perdida Cadê na análise? Tá lá Vou voltar pra nave Porque eu tenho que ver de novo o que eu preciso E meu oxigênio já vai acabar Eu tenho um trequinho que eu fiz de oxigênio ali Mas eu não pretendo usar agora Porque... O meu Deus da foda Uff Nossa Tá doido, cara Tá na hora ali, ó Tá É silício e magnésio que eu preciso É silício e magnésio que eu preciso Cara, é silício Silício e esse trecozinho daqui Meu Deus, cara Vai acabar o mundo Parou Parou Silício e magnésio Vamos dar uma volta aí Que eu preciso de silício e magnésio, pão Acho que é gelo Ferro Posso que quando eu quiser ferro eu não vou achar, né Dane Magnésio Magnésio é esse negocinho aqui que parece uma pedrinha pra cima Eu tenho que decorar Isso aqui é magnésio Vou começar a decorar a aparência dessas paradas Silício Silício, aí Eu já consigo construir o negocinho lá Eu titânio não vou pegar não Vou pegar mais um magnésio Porque nunca vocês sabem, né Mais um silício Tá Vamos ver o que eu preciso lá pra construir, cara Porque... Eu tenho que fazer primeiro essas primeiras etapas aqui Pra depois a gente poder explorar mais o mapa Não adianta eu tentar fazer e pular a etapa Nível de hidratação baixo Tá, aqui vamos lá Tomei uma aguinha ali Já deu uma melhorada Logo eu voltei pro começo Vocês estão vendo que aqui ó, tá baixando a minha fome Esse microchip aqui Ô caramba Ainda bem que o negócio não vai pro lixo Eu equipei Equipe esse chip para poder construir estruturas Pressionando a tecla correspondente Que no caso a gente não sabe qual que é, entendeu Então a gente vai apertar esse aqui e vai ver Não, shift é correto Que para construir O que a gente vai construir? Não faço a menor ideia do que a gente vai construir Mas vamos lá, né Microchip de lanterna Precisa de magnésio E silício Calma aí, eu quero só ver uma coisa Puta, eu aperto errado o botão aqui Foi mal Eu posso equipar só mais uma coisa Vocês estão vendo que só tem mais um espaço ali, né Tá Eu tenho o de Desconstrução Acho que eu vou pegar mais covato Para fazer mais coisa de vida É, eu só tenho Porque eu já tô com oxigênio O Tirum, né Já tô com o Tirum E a mochila Tirum também Que são esses dois Então eu não posso dar Eu posso fazer uma lanterninha Que acho que é o melhor Vou fazer lanterna, cara Vou pegar mais magnésio e silício Porque eu acho que fica de noite, pelo jeito, né Então a gente não pode vacilar Senão daqui a pouco tá de noite E a gente fica preso Daí se não tiver uma lanterninha Esse aqui é o Titânio Beleza Pô, só vou achar Titânio Quer ver que é porque Vocês querem apostar quando Que quando eu precisar de Titânio Eu não vou achar essa desgraça Nossa, o que tem essas paradas piscando? Alumínio, mano Não sei lá, eu vou pegar Capa no jogo Terra eu não quero agora Silício eu preciso, né Era silício e magnésio Não era isso, não Olha, o silício eu não consegui decorar a cara ali Porque pra mim Vai dar outro temporal, mano Vou voltar pra lá que a minha Oxigênio até chegar lá De novo? Tá louco, cara Dois segundos e já tá dando dúvidas Explosando isso aí E o medo desse negócio Olha isso aí Caraca E o medo desse trefo tudo ali na minha cabeça Eu sei que tá baixo o nível de oxigênio Tá ficando na volta da marada aqui Meu Deus Oh, meu Deus do céu Tá difícil aqui a vida da Fernanda Ah, falta magnésio Dois magnésios tinha que ser Por que eu não deixo nenhum magnésio? Não, porque eu deixei gelo Meu pão de açúcar Cara, o que que é isso? É tipo chuva de meteoros assim Meteoros da paixão Vocês não dão bola não? Que nós vamos fazer uma thumbnail bem na hora aqui, ó Mano, ficou de noite Já falei que ficava de noite? O que que acontece agora? Nós estamos aqui lascados, né? Eu preciso de mais magnésio E eu vou sair com o temporal mesmo, cara Tentar caçar um magnésio aí O magnésio era aquele trequinho que parecia um... Mano, está muito da... Olha que lindinho, né? Que lindo Deve ser a lua, né? Altos planetas aqui, olha que legal É, focando Focando É... Parecia aquelas paradas do... Superman, tá ligado? Vocês lembram? Que tem aquele... Que tem aquelas pedrinhas meio pra cima, assim Tipo, quando ele vai falar com o pai dele e tal Aqui, ó Tá vendo? Tem um filmezinho do Batman Filme de desenho, óbvio, né? Que o Batman vai começar a quebrar um... Até conseguir o que que é Magnésio Eu precisava de cobalt, né? Inventário cheio Me lasquei, né? Me lasquei Eu acho que ele fica pesado, cara Porque vocês estão vendo que eu estou me arrastando? E eu estou correndo, tá? E eu estou torcendo pra dar tempo de chegar lá Bora, bora, bora Uhul Beleza, a lanterrinha Dá na mão a lanterrinha Tá, e agora? Calma aí Ahn Alterna entre ferramentas de construção cerebral Ah, beleza Escrua, altera Tá, e como que eu uso? Ahn Tá, eu alterei, como que eu faço? Ahn... Ah, é o F Nossa, mas ó Que essa luz aqui, gente Mudou a minha vida Vocês estão percebendo que assim, ó Essa luz, ó Mudou a minha vida Vocês estão vendo que Se eu não tivesse feito E tivesse feito ia dar a mesma, né? Beleza Beleza Opa, tirei esse aqui, né? Então, cara, eu tenho um microchip de construção Porém Com dúvida Todavia Eu não sei conseguir Construção, mineração Que? Construir Ah! Mas aí, né, meu filho? Olha só Né? Vamos falar a verdade Aperta aqui, criatura Parece um baita do menu pra gente construir aqui Menu de construção Posso fazer um edifício base Com ferro e titânio Eu já tenho pra fazer Só que daí eu preciso de porta pra fazer Eu tenho que ver Vou precisar de três ferros Dois titânios e um silício Vamos ver aqui Ferro Eu vou precisar de ferro? Vamos lá Pegar um ferrinho Beleza, pegar uma ferro que a gente precisava Fica, vem pra cá Porque eu sou desesperada Tem medo de morrer sem ar Beleza, então eu já posso fazer Essa parada aqui Com a portinha Uma lâmpada externa Eu não sei a real Utilidade dessa lâmpada externa Tem monitores de informação também Mas acho que primeiro eu vou fazer isso aqui E aí depois eu faço os monitores Porque daí a gente vai ter pelo menos Um lugarzinho pra gente ficar, né? Eu não sei aonde que eu vou pôr, cara Porque a minha ideia é tipo Fazer uma parada num lugar um pouco mais alto, sabe? Pelo que eu vi Acontecem algumas mudanças no planeta E eu não quero ser cabeção de ficar aqui vacilando aqui embaixo, entendeu? Eu só tenho que tentar achar um lugar que eu consiga Eu vou entrar ali e respirar um pouco mais E... Eu tenho quantas coisas de oxigênio? Eu tenho um Eu vou fazer mais uma cápsula de oxigênio, eu acho Eu preciso de cobalto Eu tenho espaço? Tem certinho que eu dou cobalto Vou pegar os cobaltos aqui Vou fazer mais uma cápsula de oxigênio Pra garantir que a gente não vai morrer E daí eu dou mais uma exploradinha mais pra frente ali Pra ver se eu acho um lugar pra gente ficar Pra gente poder construir a nossa primeira base E... Já começar a evoluir Porque a gente tem que saber aquele P1 ali Que ele... PI, na realidade Tá Temos duas cápsulas de oxigênio Temos uma comida e uma água Eu tenho mais água aqui dentro? Não, eu já consumi Água Eu tenho gelo aqui Então eu vou fazer mais uma cápsula de água Eu não vou tomar água agora Porque eu quero esperar baixar bastante ali Pra tentar ver... O quanto que ele recupera de água, sabe? Comida, eu tô com uma comigo? Eu tô com uma comida também Então é isso aí, cara Vamos dar uma volta aí Só que... Nossa, ele é muito lento Vocês não tem noção do quanto que esse cara é Eu tô correndo, tá? Eu estou correndo? Talvez ali já seja interessante Tipo, já é um lugar bem mais alto É... E daí eu não sei como que funciona Se a gente tem que construir Alguma coisa pra gente ter o oxigênio Já... Ou se já quando construir Já tem, sabe? Puta... Vai dar um temporal bem agora, mano Eles estão me tirando, né? O jogo Vai, bonequinho, vai Assim, ó... Só torcer pra ele não morrer Só torcer pra não morrer Tipo, mesmo correndo Ele tá igual a de andando, né? Ele tá igual a de andando, né? É pouco se eu subir aqui Eu também quero fazer num lugar bonitinho, né, cara? Se a gente faz num lugar que todos puder Ficar quente Acho que aqui não dá pra construir, não, cara Opa! Tem uma nada aqui, cara! Pronto, consumi tudo Ah, a comida não enche Tem uma nave aqui, cara Já começamos vendo uma navezinha Não tinha visto ela lá de baixo, não, cara Não sei se vocês já tinham visto ela Vamos ver se ela tem... Se ela tem ar pra gente Ó, ganhei uma conquista lá Cara, uma navezinha da hora, velho Será que foi aqui que eu caí? Eu vou mudar? Vou ligar a lanterna aqui pra gente ver Parece que é bem escuro aqui dentro Caraca, ó, que da hora Puta, eu tenho dois oxigênios Que ainda tem Porque não tá recuperando meu arco, não Eu não consigo ir pra frente, eu acho Eu preciso daquela parada pra desfazer Ah, mas tem umas caixas ali, ó Que droga, cara Nada de útil aqui Eu vou ter que usar a minha outra caixa Putz Cara, então eu não vou fazer aqui, não Porque eu achei meio feio aqui Tem mais pra lá, ó Tem umas coisas pra cá Mas acho que aparentemente não tem nada Vai, bonequinho, corre, cara Senão nós vamos ficar sem ar Tem nada Ele nem deixa entrar, tá ligado Ups Bom, vamos voltar lá Ah, cara, que droga Tem que voltar lá e já fazer mais umas duas capsuladinhas de ar Não vai dar tempo de chegar lá, não Esse bicho podia voar, né Até porque nem vendo a nossa ananasa eu não estou Mas eu já morri no primeiro Bom, pelo menos eu já vou saber o que vai acontecer quando eu morrer, né Porque é o que vai acontecer, cara Nossa, estamos muito longe Não vai dar tempo, cara Eu levei dano crítico de queda, velho Putz, nem lembrei disso Achei que o cara ia voar Mas eu vou morrer Não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo Não vai dar tempo, não vai dar tempo Tá ficando tudo preto Meu Deus do céu Só vai, só vai Só vai, só vai, só vai, só vai Você morreu e deixou Eu morri, velho Putz merda Deixei parte do meu inventário lá Caraca, então, tipo Pelo menos isso, né Se eu morrer, eu dou respawn E deixo uma caixinha Ah, não acredito? Olha que essa caixa da onda Vou deixar essa caixa aqui Será que essa caixa some? Ah, some Que droga A gente vai ter deixado esse parado Apesar que se deixar assim, ele vai que some, né Ah, enfim Já comecei morrendo Eu preciso de cobalto e gelo, cara Essas coisas aqui, que eu não tô usando agora Vou deixar aqui Como que constrói essas caixas? Tem ali Ferro, com ferro eu construí essas caixas aqui Mesa, por que que eu vou criar uma mesa? Sofá de campo Olha isso, cara Começar a enfeitar Nem em casa eu tenho ainda, tem cama Ele dorme? Não sabia disso não Cadeira Tem umas outras coisas que parecem interessantes ali Mas enfim, cara Eu não achei um local Um local legal pra gente poder fazer A nossa casa Vou pegar bastante cobalto E gelo Ah, mano Ainda bem que tem um monte Já deixa um monte de cobalto Que já sabe que a gente vai morrer no começo Vou morrer de fome ainda Não, o ferro não quer Bom, eles deram um pouco de comida Aí tá o x da questão, né Eu tenho que correr Porque eu não vi como que faz comida Eu tenho um tanto de comida ali Mas eu acredito que não seja o tanto suficiente de comida, né Eu vou pegar bastante cobalto Porque eu vou fazer uns 3 ou 4 perfeitos ali de respirar Tem uma caixa ali Eu não sei como eu não vi aqui, mano Mas eu acho que não dá tempo de explorar não Vou voltar pra lá Pegar um arzinho Depois a gente vem aqui Eu já faço os arzinhos também pra respirar Eu já tô longe, vocês tão vendo, né? Será que eu vou morrer? Caraca, velho Não sabia que... Bom, pelo menos eu morro no respawn Não perdi tudo, ó O jogo Tá Eu tenho mais 2 cobalto Eu posso fazer também Vou fazer um trequinho de água Ih Tem uma semente de Lirma Mas o que que eu faço com essa semente, velho? Citação de criação É situação de criação melhorada para criar ferramentas melhores Não me diga Que situação melhorada para criar coisas melhores Tudo vegetal Bom, coloca uma semente nesse dispositivo para gerar O2 Tá? Então eu vou gerar O2 Eu não vou gerar comida E a comida, meu filho É a comida O que que eu faço? Aquecedor Turbina de vento Que gera energia Que alimenta todas as máquinas do planeta Gera pressão Gera pressão liberando gases presos no solo Quer dizer, é o P da planeta É o P da tio do planeta Puts, cara, que droga Tá, mas eu tenho espaço aqui, né? Não tem muito espaço Bom, vou pôr um negócio de oxigênio Mas aí depois... Bom Vou pôr ali E Eu vou comer Porque eu tô com fome E eu vou achar aquela caixa Que eu já não lembro mais pra onde que eu vi Aquela caixa que foi pra cá, né? Vai lá, cara Tá aqui Tomara que ela tenha coisa boa, né? Que a gente tá precisando de alguma coisinha aí Sementes Comida Óbvio que eu vou pegar Ferro Silício Silício Puts Bom, pelo menos eu achei um pouco de comida, né? Agora eu tô vendo a nave daqui, tá ligado? Tá mais perdida, né? Dá uma corridão lá Que nós já estamos ficando sem ar Tenso, vai Tenso Então eu vou pro outro lado Porque eu não vou pra lá não Eu não vou por perto daquela... Aquela... Já caiu a nave ali Já morreu, gente Eu vou ter que ficar ali Não, 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 não Opa Tá, eu preciso pra construir Eu preciso de um titânio Dois titânios Tá, calma aí Calma aí Gente, eu vou me acostumar com esse... Com essa tela aqui Calma aí Eu preciso de dois ferros Três ferros Dois titânios Dois titânios Dois silício Ferro, ferro, silício Quero três ferros Eu esqueci tudo Os grafos Três ferros Dois titânios Dois titânios Tá, é isso aí Água Vou passar pra lá Eu vou ficar com... Não Eu vou tomar você Eu vou esperar pra comer Porque daí eu tenho meia vida Ainda vou esperar Aqui eu vou pôr pra cá também Então tá, simbora Vamos pra aquele lado de lá Porque antes eu dava pro lado de cá, né? Tentar achar um lugar mais alto Um lugar mais bacaninha Pra gente ficar É... Eu já tô com o suficiente pra construir a cápsula Desde que eu vou morrer Eu construo, claro A cápsula Opa, tem uma caixinha Acho que eu não vou poder pegar nada Não tem espaço Ah... Vamos pegar Eu vou pegar tudo que tá aqui Qualquer coisa E depois eu vou abrir outro lugar Mas eu quero aqui um lugar um pouquinho mais alto Um pouquinho mais bonitinho Quer dizer, não que aqui seja feio E não que eu ache um lugar bonito, né? Mas como eu falei Eu quero um lugar um pouco mais alto É... Que dois essas pedras aqui, né? Eu quero um lugar um pouquinho mais alto Pra que ele fique um pouco mais seguro pra gente Porque pelo que eu vou colocar mais de lá, moleque Pô, eu queria andar pra cima dessas paradas aí Mas acho que não vou conseguir, não É... Líquido de oxigênio embaixo Vou esperar baixar mais um pouquinho Aguenta aí, tio Não morre, não Ah... Acharam que eu errei o botão Eu errei Mas deu tempo É... Vamos analisar essa nave ali então Que não era o planejamento inicial, né? O planejamento inicial era só um lugar alto pra gente poder Construir a casa Eu tenho mais um oxigênio só Mas vamos ver aqui Vai que tem alguma coisa bacana aqui Mas caraca, né cara? Como tem uma caída nesse lugar, gente? Que medo O planejamento apodrão Nossa, que navinha da hora Podia ter oxigênio aqui dentro, né? Quando a gente entra Eu tô com a montanha ligada? Não Ai, boneco, se empaca Parece a mesma nave, não parece não? Tem uma caixa ali Tem que processar Consigo Eu tenho comida aqui nessa caixa Que eu já vou comer Porque eu tava com fome Eu tenho mais uma semente E sementes Cara, eu não sei se essas paradas a gente consegue Pô, eu vou Não vou ficar aqui, cara Ah, não vai dar O boneco pula Cara, dois oxigênios não deram pra nada Nada, nada, nada Vocês viram isso que é absurdo, mano? Ah, que legal que ele tá indo Cara Qual vai ser o local mais alto que eu vou conseguir Pôr uma casinha aqui dentro? Pergunta tá por ali em cima, mas acho que eu não chego até lá O mais perto que eu conseguir chegar, eu vou fazer a casa Olha só, tem umas estruturas ali aqui doideira Ali atrás, ó, eu não vou muito pra lá porque meu oxigênio tá no talo Acho que eu vou conseguir por aqui então Porque acho que aqui já é altinho, né? Não parece altinho aqui? Apesar que tá uma cratera gigante aqui, né mano? Enfim, passei, 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 passei e vou colocar o estranho no lugar dela Mas pelo que eu vi ali, acho que tem uma parada pra você... Vamos entrar aqui? Aí! Ih, ainda bem que tem ar Pelo que eu vi ali, tem uma parada pra você desconstruir, né? Aqui eu não consigo ver, eu acho só lá na... Só naquele treco de... De construção, né velho? Bom, enfim, acabei gastando todo o material que eu tinha pra nada, né? Mas pelo menos a gente consegue ir ali e dar uma explorada na... Naquela nave que tava ali Então basicamente vai ser isso, né cara? Vamos explorar nessa nave aqui, ver o que que tem Depois eu volto ali pra aquela outra nave Assim que a gente achar um lugar que dê pra pôr realmente uma residência pra gente, né? Daí eu... Desconstruo ali aquela... Aquela parada que já tá ali E... Construo um lugar melhor Vamos pegar tudo que tá aqui Não posso demorar muito Porque tem uma caixa ali, eu não consigo chegar nela Ó... É... Produtório... Tem outra caixa aqui Tecido... Será que eu vou dar tecido? As caninhas, que legal Energia insuficiente, tá beleza? Bom, enfim... Eu vou correr pra lá que não ele vai morrer E eu acho que não vai dar tempo Não vai dar tempo Putz cara, será que a gente vai dar respawn aqui ou vai dar respawn lá atrás? Porque não vai dar tempo de chegar ali A gente vai ter colocado a porta do lado de cá Morri Não! Não! Não dá tempo que eu não fui mais mexendo Aviso energia insuficiente Olha cara, eu dei respawn nessa parada aqui então Então ele considerou que aqui é o meu lar E dessa vez ele não... Ah não, ficou aqui Ele não avisou, né? Que as minhas coisas ficaram aqui Enfim... Tá tipo, bem super colocada aqui a parada, né? Cai do lado errado E essa porcaria aqui eu vou ter que desconfiar Caraca, mano É, vai ser difícil isso aqui Eu tenho aqui comigo, eu tenho água Eu tenho comida, eu tenho mais uma comida Uma água ou uma comida Então dá tempo de ficar e voltar Eu consegui semente de pisteira E semente de lima Pra quem serve essas porcaria não faço a menor ideia E também não sei como fazer comida O que é pior, cara? A gente não possui mapa Então eu não faço nem ideia da... Olha que legal tudo, né? Cheio de gelo, cara Eu não faço mais ideia de onde eu vim Não sei se vocês perceberam isso Nós estamos meio perdidos Energia suficiente Cara Energia pra quê? É... Passei por aqui, eu acho que eu vou morrer Eu não vou conseguir chegar lá E eu vou ficar agora Agora eu tô ferrado Porque eu vou ficar dando spawn lá atrás Vai, cara, pega Eu vou ficar dando spawn lá atrás E eu não vou conseguir chegar até o nosso local Vocês já estão percebendo Eu já tô pegando um pouco de cobalto aqui Porque eu vou ter que fazer mais paradinha de oxigênio pra gente Aviso de energia Agora deu aviso de oxigênio A nossa outra casa tá lá, ó Mas eu não vou conseguir chegar lá Vamos ver se eu vou respawnar aqui Se for aqui É... Vai dar spawn no local mais perto que eu morrer Se eu voltar pra lá É o último local que eu me abriguei E a gente já vai saber disso Não vale nem pra pegar Enredada cheia É, galera A gente se ferrou Eu vou tentar correr direto pra lá Acho que eu corri pro lado errado, né? Corri Caraca, galera Eu consegui voltar pra casinha aqui Mas assim, ó Eu morri quando eu entrei Pra vocês terem noção Acabei de pegar as minhas coisinhas aqui, ó Mas assim, ó Nós estamos lascados, entendeu? Vocês não tem noção Vocês não tem noção Pra oxigênio eu preciso de... Cara, eu vou fazer uma porrada desse negócio de oxigênio Vocês não tem noção Que isso aqui me deu no tempo Eu tenho mais um aqui Cara, nós estamos sem comida, vai O que eu vou fazer? Eu não sei plantar, mano Tem semente aqui O que é esse tubo aqui? Eu preciso de gelo, Magna? Tem gelo aqui? Tem gelo? Vou construir essa parada aqui Ó Vou construir essa parada aqui, ó Será que eu preciso disso? Eu tenho silício? Eu tenho silício Isso aqui? Oh, caramba Claro, eu tenho que ir rápido Ah Eu tenho que por dentro, será? Onde que eu tenho que por isso? Ah, mano Tem que ser dentro da parada de... Uma casa, mano O que eu vou ter que fazer, cara? Eu vou andar um pouquinho mais pra frente só E eu vou tentar criar E eu vou tentar criar Outra dessa casa aqui No meio daquele caminho Porque eu morri mais ou menos umas duas vezes Então ficou muita coisa minha no caminho ali E eu já percebi que eu não consigo ir tão longe Só que... Eu não quero fazer a nossa base provisória aqui, cara É uma porcaria esse lugar aqui Porque a gente tá sem comida E não dá pra ficar sem comida? A gente vai morrer? Só nisso eu tenho até que comer Vou pôr você pra cá e você pra cá Só tem mais uma comida, cara Então eu vou ter que ser rápida e prática Eu vou fazer isso Eu não preciso de cobalto pra construir aquilo ali, não, né? Não, beleza Eu vou comer E vou pegar uma coisa de água que eu tenho aqui, não Vou fazer a água Consigo Eu vou levar uma água, que é o que eu tenho aqui, né? E... Essa aqui é uma das minhas caixas da morte Eu vou... Bom, acho que não vai sumir, né? Eu vou botar ela pra pegar mais Cara, joguinho difícil, mas é da hora Eu vou... Andar um pouco aqui pra frente Ali perto daquelas pedras eu vou fazer o nosso abrigo provisório É... Eu acho que dá pra... Pra desfazer depois que a gente construir os negocinho Então... Ó, outra caixa que eu morri aqui Então eu vou subir aqui e vou tentar fazer aqui em cima mesmo É... Depois conforme o planeta for mudando a gente vê se a gente muda de lugar, alguma coisa assim Mas temporariamente eu vou... É o mais alto que eu vou conseguir chegar no momento Sem recursos, eu tenho que já correr atrás de comida, cara Eu já nem sei como que vai ficar isso aí, porque... Tá dando esse aviso de negência insuficiente que eu não faço ideia Porque nega o que ele tá falando Eu vou pôr por aqui mesmo Acho que aqui vai ficar bacaninha Aqui é um lugar bem retinho e... Enfim, eu vou pôr aqui mesmo O top Eu vou pôr a porta aqui Aqui mesmo Vamos entrar Vamos ver... Eu preciso de ferro pra construir essa caixa aqui Vamos ver Oh, meu querido, você veio na hora certa Não tá meio voando isso aqui, não? Que coisa estranha, né? Mas é porque é irregular, né? Acho que eu devia ter que virar pra lá É bom que a gente já deu uma vista bonita Mas enfim... Deixa assim depois eu arrumo Vamos fazer uma caixinha Ele gira? O que gira isso? Ele não gira? Opa Pô, o que devia girar, né? Ah, ele gira com o scroll Ah... Qual será que é a frente? Eu acho que deve ser aqui Vou pôr ele aqui É... Acho que não foi, né? Acho que foi o que eu comprado Mas enfim, como que eu ia saber? Eu vou deixar... Aqui... O que eu vou fazer agora? Olha pra cá que a gente tava, né? Eu vou correr lá e vou tentar pegar uma das minhas caixas Eu vou pra antiga base Eu vou ver o que que eu preciso pra construir Alguma coisa ali com relação à alimentação E eu vou construir Ah, existe energia suficiente Eu queria entender o que é essa energia aí Então... Essas pedrinhas estão aqui no caminho Eu vou pegar depois, tá? Porque agora a gente tem o foco de... E correr até o abrigo lá Vou morrer, né? Vou tirar outra caixa atrás Ah, o que tem ali em cima? É uma caixa morrida? É uma caixa morrida Vai, cara Ah, tinha ficado uma comida ali, ó Algumas comidas vinhas aqui Cara, pedi a narca aqui Meu Deus do céu, que susto Tem mais uma caixa ali, ó O tanto que eu morri Eu morri umas três vezes, né? Quatro vezes, né? Porque a quarta vez eu consegui cair aqui dentro Tá, deixar mais uma comida aqui Opa Sim, eu tô meio tramaçada Vocês devem ter percebido Tá, 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 tá Tomar uma vinha Essa comida eu vou esperar abaixar um pouco mais Eu vou fazer mais água Eu tenho gelo pra fazer água? Tem gelo? Não Ah Tinha bastante gelo, né? Vamos pegar um pouco aqui Eu quero fazer água Mais uma coisa ali Tem bastante Vamos pegar bastante Então, galera Então, galera Estamos aqui na nossa outra base, né? E eu tive que parar de gravar Na verdade eu não tive que parar de gravar, né? Na verdade Estamos com um sério problema de... Eita É aqui dentro Um sério problema de espaço No meu computador Que não cabe muito Infelizmente, cara Cortou a gravação Então eu continuei aqui da... Da onde deu, né? Broca Broca Gera pressão Liberando gases Preços no solo Daí eu fui ali e já peguei o material que a gente precisa pra fazer essa paradinha aqui E vamos fazer... Que que é isso aqui? Turbina de... Eu vou pôr isso aqui porque ele tá dando um aviso xarope De falta de energia Vamos ver se essas paradas resolvem Deixa eu ver aqui Ele tá me irritando de um jeito isso aqui, galera Tá parada voando que vocês não tem notão Mas enfim, vamos ver Eu coloquei essas estações... Essas estaçõezinhas Estão aqui, ó Falta só esse aquecedor Esse irídio eu não encontrei ainda Então eu nem vou tentar fazer agora E isso aqui Ele pede pra pôr alguma coisa Deve ser... Uma daquelas coisinhas de planta que eu peguei Ah, e aqui é aquela estação de construir Ele não tava escrito aí que era uma melhorada? Ah, pega, vai se ferrar Como assim, mano? Pra criar esses itens melhores É a mesma desgraça da outra? Que que mudou aqui? Mudou nada essa merda? Puta bosta Tá, enfim Vou voltar pra outra estação lá Porque nós vamos ficar sem comida, sem nada Tem umas caixas também que eu deixei no meio do caminho Quero pegar As coisas estão nessas caixinhas ali E... Enfim, agora a gente vai se mudar pra essa base aqui Também tem aquele outro negócio que a gente pode fazer pra desmanchar, né? Mas aí eu acredito que vai ficar pro próximo vídeo Porque como eu falei, eu estou quase sem espaço nesse Então não posso me alongar muito, senão eu não vou poder gravar Vamos ver que tem essa caixinha aqui Não tem nada dessa caixinha aqui Opa! Corri até que para nada Para nada Eu tive a impressão que tinha uma outra caixinha Tá, missão agora Pro final do vídeo Vai pegar aquelas sementes ali Aqueles negócios de sementes no real, né? Esse aqui, ó Vamos pegar tudo que tem aqui Porque esse aqui foi uma hora que eu morri Vamos aqui dentro pegar um arzinho e ver o que tem dentro dessa caixinha aqui As coisas que eu joguei aqui no chão Cara, exatamente a mesma coisa que essa aqui Eu não entendi porque eu tive que construir aquela outra Eu tenho dois desse potinho e duas sementes Os dois são iguais, semente berinjela e semente berinjela Semente lima Multiplica o oxigênio 200% E essa aqui não diz nada E um tecido Eu vou deixar aqui Um desses negocinhos de ar Eu vou passar isso aqui para cá Eu estou com uma comida aqui Eu estou sem água Mas lá dá para construir água, né? Umas coisinhas aqui, acho que eu vou fazer isso Vou me arrancar para lá agora Para a gente Ver como ficou a base ali Eu fiz zero de TI Ou seja, zero de transformação Provavelmente deve ser Porque realmente eu não mexi com nada do solo Estou só explorando Tentando entender Ó, energia insuficiente Tem que tentar entender isso aí Tentando entender o que acontece aqui no jogo Para a gente poder Começar nossa sobrevivência de verdade Eu acho que ali já consigo fazer aquele outro negócio para desmanchar Só que eu não vou poder desmanchar agora Porque eu vou ter que ter as coisas tudo ali dentro da casa, né? Mas eu tenho aquele outro lado de cima Que eu tinha feito que estava totalmente fora aqui Está para lá, né? Eu acho Perto daquela nave Ou era para cima Ah, não lembro Daqui a pouco eu dou uma exploradinha Eu tenho que ver também se esses negócios aqui estão funcionando realmente ou não Mas enfim, aqui está tudo com um T1 Eu não entendi o que que melhorou aqui, né? Porém Porém Nós temos nossa aguinha aqui Vamos tomar Essas paradas de sementinha aqui Tudo de vegetal são T1 É estranho que ele não te dá uma explicação de nada Eu não sei o que que eu tenho que pôr aqui, ó Eu não sei Multiplicador de oxigênio O que que isso vai fazer? O que que essa lirma? Ela gasta energia Será que eu consigo fazer dois? Eu preciso de ferro Não tem ferro aqui? Esse aqui Vamos achar um ferro aqui na frente Eu nunca sei o que que é ferro Ah, que ferro Beleza, daí vamos fazer mais uma capsula Já vamos pôr a outra ali Acho que ele já vai ter um temporal Olha o magnésio que eu coloquei aqui dentro E aí gente, outro temporal Essa vai ser a capa, velho E meio Bom, a minha ideia era tipo fazer umas capinha Umas capinha assim que fosse a evolução da nossa mapinha, né? É basicamente o que eu vou fazer Tá, vamos focar aqui e construir a última parada que a gente tem pra construir Que eu quero por aqui Que eu quero por aqui Esse aqui também Eu não sei o que que eles fazem, cara Que é diferente Mas eu acho que é isso Daí pra construir aqui, faltou só esse aquecedor Que ainda não encontrei os negocinhos E tem essas telinhas aqui, ó Preciso de ferro, ferro, magnésio, ferro Eu não tenho Magnésio eu tenho Eu preciso de uns 3 ferros mais ou menos Nossa, nossa Meu Deus Meu Deus do céu, eu quero que vocês virem isso Aparato explodiu na minha cara, velho O mapa literalmente explodiu na minha cara, velho Meu Deus do céu Isso foi muito senso Eu achei que eu... Ó Puta sacanagem Joguei bem na frente da minha casa, cara Puta merda Pelo menos tem um negócio que eu queria aqui Aluminha Nem era isso que eu queria Eu já esqueci o que eu queria, na real Não, agora ficou uma porcaria pra entrar aqui na casa Meu Deus, que raio Eu preciso? Ferro, ferro, ferro Puta, que bosta, cara Olha isso aqui Que desgraça, mano Que desgraça, velho Olha De lascar, velho Isso aqui é gelo Ficar ferro Eu acho que eu preciso de 3 ferros, né? Titânio Titânio Cara, eu não consegui decorar a farinha deles ainda Ficar com a magnésia Pra mim, o ferro fica igual a esse aqui Não, magnésia O ferro tá igual o outro, tá legal Vou dar um volta com as a ferro Ele é um 3, né? Pô, droga, cara Agora a minha dúvida é E a comida, né, cara? Ah Nível 3, não, eu acho que eu vou morrer de fome Não vou morrer de fome, não Eu não vou fazer um lugar muito grande Não de início, né? Porque eu quero Quero entender, cara As esquemas Informações sobre nomes e diagramas, como desbloqueá-los Informações sobre a terra Esse aqui, eu preciso de silício Oh, meu filho Muito obrigada, tá? Era bem você mesmo que eu queria Muito obrigada Eu voto sempre Ah Ah Nossa, vai ter um painelzão, mano Ups Reto? Totalmente reto Energia Ih, eu não tenho energia, cara Ah Bom, aqui ele mostra quanto que eu preciso, né? Não há energia suficiente Eu já comecei me lascando, né? E esse aqui gera energia Vamos pôr mais uma aqui Aí meu filho sai, vamos pôr aqui Nossa, tá vermelhão Vamos ver se já vai dar Nossa, olha a minha turbina quanto que faz E olha aquilo ali Jesus abençoado Não tem outra jeito de fazer energia, não? Ups, não precisa de ficar Ficou vontade de ficar então Nossa, muito fraco esse negócio de energia ali, cara Enquanto a gente não lutar Vocês não ligam pro meu cabelo Porque eu acabei dando uma mexida nele ali Enquanto eu tava esperando liberar espaço no meu computador Tá, vamos pôr aqui então Eu não sei quanto precisa, mas eu vou pôr Putz, oxigênio embaixo Quase que eu esqueci da oxigênio de reterção Aê, meu amigo Doze TI de reterção da transformação Tá pressão, blá, blá, blá Enfim, cara Tô gerando seis Então tem três, cinco disponível ainda Essas coisas aqui, velho O que que eles fazem, mano? Eu preciso de comida, cara Eu preciso de comida E aqui nesse construí Tipo, foi um gasto totalmente à toa, né? Já tá tudo no nível 1 ainda Bom galera, então acho que é isso por hoje Já tá de noite aqui também no joguinho, ó Nossa bela lua Construí algumas coisinhas aqui pra gente Aqui ele tá... Tirando os gases da terra Tirando a peitaceira da terra Aqui já estamos gerando aí a nossa energiazinha Pra lá nosso antigo abrigo Pra cá aquele abrigo, temporada que eu morri Então as expectativas são pra gente dar um up aí Na nossa sobrevivência no próximo vídeo Como eu falei pra vocês Eu vou tentar fazer um vídeo não tão grande Mas também não vou fazer um vídeozinho curto Porque esse jogo Realmente ele é de survival De sobrevivência Então se eu ficar cortando muito Se eu ficar fazendo vídeozinho de 15 minutos Vai ficar bem chatão, tá? Então vocês não vão ver o progresso E não é assim que eu quero que seja Eu quero que seja realmente uma sobrevivência Que eu faço progresso Que vocês vejam quando eu morri Que vocês vejam o que eu criei O que eu aprendi E por aí vai, beleza galera? Então espero que vocês tenham gostado Deixa seu likezinho aí Fica aí no canal Cara, acompanha aí com a gente A nossa sobrevivência nesse planeta aqui Estraterrestre E não esquece de se inscrever no canal Se você não for inscrito Nós estamos crescendo E eu agradeço demais a ajuda de vocês, beleza? Então é isso galera, valeu! Fui, até a próxima!